Oi gente, tudo bom? Como o tempo passou rápido e a gente já acabou mais uma temporada de armário cápsula, pelo menos por aqui. Esse ano eu comecei esse armário cápsula aqui no Canadá, então eu tô na temporada contrária de vocês. Então agora que eu tô saindo do inverno, vocês estão chegando aí no friozinho, mas eu queria compartilhar, já é assim de costume aqui no canal, eu posto sempre o vídeo do armário cápsula compartilhando as peças e depois alguns vídeos de combinações, são basicamente assim os looks que eu consigo montar com essas peças. Mas esse armário cápsula foi bem diferente do normal, primeiro porque foi o menor que eu já tive na vida, foram apenas acho que 28 peças, geralmente eu fico por volta dos 35, 37 e essa questão do frio fez muita diferença pra mim também, porque basicamente eu precisava de muitas camadas e sempre a parte de fora que é a última camada vai ser sempre a que vai aparecer mais, digamos assim, e é mais difícil você dar uma variada por conta disso, sabe? Outra coisa que também fez uma diferença foram as minhas atividades que ficaram bem reduzidas, por exemplo, no Brasil quando eu fazia os meus armários cápsula, eu tinha mais atividades, eu trabalhava muito de casa, mas o meu fim de semana era uma roupa diferente, às vezes quando eu ia atender cliente era uma roupa diferente, sair à noite era outro esquema, então eu tinha várias atividades. Pra esse inverno aqui eu tinha basicamente duas atividades, que é o fim de semana, quando eu saía, às vezes eu ficava em casa arrumando a casa, e o college, então isso me limitou bastante assim de forma de criatividade, e eu fiquei pensando como que eu poderia compartilhar com vocês as combinações do armário cápsula, e a minha ideia, então, foi mostrar pra vocês os looks que eu usei durante uma semana, que envolvem essas duas atividades básicas, e aí mostrar pra vocês mais ou menos como que eu ia fazendo pra dar uma variada nos looks do college, principalmente no inverno. Então vamos lá conferir os looks do armário cápsula de inverno. Segundo é o dia que eu não tenho aula, então eu gosto de usar qualquer coisa confortável, geralmente uma blusa básica e a legging, e se eu precisar sair pra resolver alguma coisa na rua, é só jogar o casacão de inverno e pronto. Para os looks do college eu gosto de brincar com camadas, então geralmente eu uso alguma blusa ou camiseta embaixo de um suéter mais quentinho, que aí dá pra trazer mais versatilidade no look e não ficar só com a cara de suéter de inverno. Uma das peças mais versáteis é a camiseta jeans, que você pode usar tanto um look todo jeans, como jogar de novo a ideia do suéter por cima, e aí é sempre bom a gente tentar deixar o máximo aparecendo da camada de baixo. Eu já tenho um vídeo que eu mostrei como que eu faço esses looks com camadas, eu vou deixar aqui em cima se vocês quiserem ver. Tchau, tchau. E pros dias mais frios eu costumo usar uma blusa de malha de manga comprida por debaixo do suéter pra ficar mais quentinho, e aí se qualquer coisa dentro do college também estiver mais quente, dá pra tirar e brincar com as duas camadas. E aí E aí Sexta eu trouxe de novo a proposta, da camiseta jeans por debaixo, esse é um moletom que eu tenho, que ele tem um pouco de paetê, então pra quebrar meio a cara de noite dele eu uso a camisa jeans, mas aí dá pra usar ele mesmo, é a noite, é só inverter e botar por debaixo uma camiseta preta, uma camisa preta, que aí fica mais cara de noite, dá pra usar tanto de dia como de noite. Pro look de sábado à noite eu vou também bem confortável, então eu geralmente troco jeans pela legging que é mais confortável e uso um suéter mais levinho, porque geralmente dentro dos lugares é mais quente, então eu uso geralmente só a jaqueta de couro por fora e vou com o suéter mais levinho por dentro. E pros domingos, dia de não fazer nada, ou vai passear, fazer alguma coisa mais tranquila, eu geralmente uso só uma camada, uma camisa, geralmente, com jeans, bem confortável também, e é só jogar o casaco de neve por cima. Como dentro dos lugares é sempre muito quente, a gente tem que ficar carregando aquele casaco pesado, então eu uso sempre só uma camada pra evitar ficar com calor dentro dos lugares. Bom, então o segredo pra mim desse armário cápsula foi criar esse look de camadas pra eu não passar frio, e aí o que eu pensava pra dar uma variada era a camada de baixo, formas da camada de baixo aparecer no look pra dar essa variada. Aí vem a questão dos sapatos também, porque eu só tinha três sapatos, que eram suficientes pra mim mesmo, eu não precisava de mais. Um deles eu nem cheguei a usar, que foi a bota mais pesada, a bota de neve, porque eu não precisei usar mesmo, e eu ia sempre pro college com a bota marrom, que era a que dava mais, era mais confortável pra usar no dia a dia, e melhor mesmo quando eu tinha pouca neve. E a bota preta era mais a minha aliada pra sair à noite nos finais de semana, que era mais fácil de colocar e tal, combinava mais com o look noite. E aí em todos esses looks que eu mostrei, a gente adiciona o casacão de neve por fora, ou sobretudo se eu quisesse sair à noite, mas basicamente é isso, gente. Eu não tive muita oportunidade de dar essa variada, porque eu não tive muitas oportunidades de atividades diferentes pra usar essas roupas diferentes, mas foi muito suficiente pra mim, eu não senti falta de nada, é mais uma questão de você saber identificar alguns detalhes no look, como forma de fazer o styling das roupas, pra dar essa variada, sabe? Mas fora isso, a minha preocupação inicial era conforto e estar protegido do frio, pra não passar frio de jeito nenhum. Bom, e agora que a gente já tá na primavera e eu tô pensando como que eu vou fazer o meu próximo armário, eu resolvi fazer uma coisa diferente, porque o clima tá meio doido ainda, sabe? A gente já tá oficialmente na primavera, mas o clima ainda não esquentou completamente. Tem dia que faz muito calor, tem dia que faz muito frio e névoa do nada, então eu tô meio assim, sem conseguir definir como que eu vou fazer esse armário cápsula. Eu pensei em manter essas mesmas 28 peças e adicionar algumas peças mais de calor, tipo, mais opções de camisa, voltar o meu All Star, que nos dias mais quentes dá pra tirar a bota e usar um tênis, essas coisas assim, mas pra não ficar muito repetitivo, eu resolvi fazer um desafio diferente por aqui, eu vou falar no próximo vídeo e mostrar pra vocês, mas fiquem ligados aí, que vai ser uma coisinha diferente, um exercício até que vocês podem fazer também no armário de vocês, eu espero que vocês gostem. Então, pra não perder os próximos vídeos e as novidades que vêm por aqui, é só se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo pra mim, me conta aqui embaixo como que você tá fazendo com o seu armário cápsula, se você já experimentou antes, se você gosta ou não, eu vou adorar saber. Espero ver vocês no próximo vídeo, muito obrigada por assistir. Tchau! Tchau!